Oiê, tudo bem? Começando o ano na real aqui, o último vídeo do ano, minha gente, vocês imaginam a loucura. Vim gravar o ano na real, por quê? Porque não tem jeito eu fazer mais nada. A ceia vai ser aqui em casa, esse ano, todo ano é na minha casa, né? E esse ano a gente vai receber os amigos no almoço de ano novo, de novo, né? Teve um ano que eles vieram, esse ano eles vão vir de novo, tem um churrasquinho. Vou gravar tudo pro ano que vem, né? Pra gente ter ideia de ceia, ideia de churrasco de ano novo. Tudo vai sair aqui no ano que vem, mas, gente, eu tô olhando pra baixo porque eu tô fazendo doce, então não posso parar de mexer, entendeu? Tô aqui na panela, mas eu vou gravar tudo. E também aqui nessa... a minha Maria tá de férias, então a gente tá arrumando bastante coisa, a gente tava arrumando lá o quintal, pintando, fazendo várias coisinhas, vários concertinhos, coisinhas que a gente tinha aqui em casa, que tá tomando bastante tempo nosso. Tô filmando mais ou menos, que depois eu vou mostrar pra vocês o resultado final do quintal, que tá ficando uma belezinha. É, coisa simples, só pintura mesmo, organização, mas que dá uma diferença danada, né? Então, tô filmando, então por isso que tá demorando muito mais as coisas, a gente tá uma loucura. Tô aqui fazendo doce, aqui no fogo também já tem a salsicha aqui que já ferventou, que meu esposo vai cortar, que a gente vai deixar tudo cortado pra maionese, que eu vou fazer maionese amanhã e no almoço. Ele tá ali, ó, guardando as outras salsichas, olha a bagunça. Fala oi pras pessoas. Oi. Olha, ele tá até preto de ficar no sol, gente, olha aqui. Mas enfim, ó, ele tá ali guardando as outras salsichas, que também nessa semana tem o aniversário dele, que é no sábado, ali em cima tem o resto de bolo, vai vendo. No sábado, aniversário dele, eu sempre faço alguma coisinha pra não passar em branco, né? Então tem isso também. Aqui na mesa, olha que bagunça minha, gente. Olha lá, a batata que ele já picou. A cenoura não dá pra ver, mas ele picou e já ferventou também. Aqui o bolo, ó, que faz parte da sobremesa de amanhã. Loucura minha, gente. Então tô fazendo tudo aqui, correndo. Mas vim aqui fazer esse vídeo, último vídeo do ano aqui, pra agradecer vocês pela companhia aí nesse ano de 2019. 2019 foi um ano muito bacana aqui pro canal, nossa. Toda vez, vocês já repararam? É toda vez que eu tô gravando. É batata que esse senhor aqui vai fazer barulho. Brincadeira, né, senhor Adélcio? Tá todo mundo te olhando de cara feia lá, ó. Olha a cara dela, se vê pra você. Enfim, gente, esse ano foi muito bom. Aconteceu muita coisa boa, tanto em casa, pra gente pessoalmente, quanto no canal. O canal cresceu bastante. Teve o concurso da CBB, enfim. Foi um ano muito bom, graças a Deus. E só... E eu queria... Eu só queria agradecer vocês por estarem aqui mais esse ano comigo. Teve gente que tá aqui desde que começou o canal. Tem gente que chegou agora há pouco. Agradecer quando vocês me mandam foto, mensagem, que fizeram alguma coisa. Eu criei o canal e faço o canal até hoje, os vídeos até hoje, pra inspirar alguém pra passar alguma coisa boa, o que eu sei fazer, o que dá certo pra mim. Eu quero passar pra alguém. Então, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, meu ano já valeu a pena. Já valeu a pena ter gravado o vídeo pra esse canal. Ano que vem, continua do mesmo jeito. Terça, quinta e sexta, se Deus quiser. Vou tentar fazer esse terça, quinta e sexta desse ano. Não sei, né? Porque... Ai, nossa, gente. Desculpa. Porque, como eu falei, vai ter um almoço aqui em casa já primeiro. E meu marido tá fazendo esse tipo de coisa. A gente vai trocar a internet também, graças a Deus. E tem o aniversário do meu esposo. Então, eu não sei se eu vou conseguir gravar vídeo. Mas, em todo caso, semana que vem a gente volta, que ele já volta a trabalhar também. Volta todo ano normal por aqui, tá bom? Eu espero que você tenha um ano novo incrível. Se você ainda tá precisando de alguma ideia, de alguma inspiração, vou deixar aqui embaixo pra vocês uma playlist de ano novo. Tem receitinha, tem mesa posta, tem bastante coisa pra você se inspirar. Que você tenha uma virada de ano muito feliz. Do jeitinho que você escolher. Na farra, na gandaia, com a família, com os amigos, sozinha, com os cachorrinhos. Do jeito que você quiser. Espero que seja ótima a sua virada. Que 2020 traga muitas bênçãos e muitas coisas boas pra todo mundo, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse ano na real. Ver um pouquinho do que está acontecendo aqui na real. Se você gostou, deixa um joinha, que eu deixo bastante o crescimento do canal. Ai, meu Deus, eu gosto de mexer. Se inscreve aqui pra não perder os vídeos de 2020. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau. Dá tchau, amor. Tchau. Tchau.